Oi, tudo bem? Eu sou André Bona, educador financeiro há mais de 10 anos e autor desse livro aqui, o investimento perfeito, que te ensina a investir independente do cenário econômico. Se você quiser mais informações, tem link na descrição aqui no vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixar o seu like, porque você vai adorar esse conteúdo. Já que nós estamos falando de fundo, que tal a gente falar dos ETFs? Bom, você sabe o que é ETF? O ETF é uma sigla, em inglês, que significa Exchange Traded Funds. Então, são fundos negociados em Bolsa. Normalmente, quando a gente fala de fundo de investimento, você entra lá na sua plataforma de investimentos e você olha lá fundos e aí você vê aquela lista enorme de fundos de investimento que você pode escolher conforme suas necessidades, seu perfil e tudo que você tem na sua estratégia de investimento. Está tudo ali disponível. Aquele tipo de fundo são fundos que eles aceitam novas aplicações sempre. Então, você vai lá, coloca mais dinheiro, o gestor tem mais dinheiro para poder tomar a decisão e assim vai. E assim vai acontecendo o fundo. Bom, no caso dos ETFs, isso acontece de uma maneira diferente. Eles são fundos negociados em Bolsa. Então, a primeira diferença é que na hora de aplicar, você não vai encontrá-los ali na relação de fundos de investimento dentro da sua plataforma. Você vai entrar no Home Broker e da mesma forma como existe uma ação, existe um fundo que é um fundo negociado em Bolsa. Então, você não vai comprar uma ação, você vai comprar um fundo. Ali já tem a carteira toda do fundo. Então, alguns exemplos, o BOVA11 é um ETF que segue o índice Bovespa. O IVVB11 é um ETF que segue o S&P, que é o índice americano. Então, você tem esses fundos, esses ETFs, esses códigos que são negociados na própria Bolsa de Valores. Então, a principal vantagem desse tipo de investimento com relação ao fundo aberto é que você tem a cota dele estabelecida em tempo real. O que é isso? Quando você tem aquele outro fundo de investimento, que está lá na lista de fundos de investimento, a rentabilidade dele você não conhece durante o dia, porque ele espera o mercado fechar e daí ele vai calculando qual o valor da valorização e vai atualizando isso nos dias posteriores. Então, é dessa maneira que ele calcula. Alguns têm até uma defasagem de dois ou três dias. Mas tudo bem, é assim que funciona. No caso do ETF, do ETF, falando em português, do fundo negociado em índice, você olha em tempo real o valor da cota. Então, significa que a cada negociação que é feita, você tem o valor daquele fundo sendo negociado e você pode falar, nossa, o mercado está caindo, eu quero sair nesse preço agora. Então, você pode chegar lá e vender o seu fundo negociado em Bolsa sem o menor problema. Não precisa vender, colocar a sua ordem de venda, que é o que acontece no outro fundo, e aí ele vai ter dois ou três dias para poder fazer os cálculos e te dizer quanto você está resgatando. Não. Então, ele tem essa vantagem da cota em tempo real. Alguns investidores acham isso uma vantagem. Outros acham isso uma desvantagem. Por quê? Porque muitas vezes um investidor que faz um investimento num fundo de índice, especificamente de Bolsa, ele está olhando o mercado para longo prazo, ele está fazendo uma posição de longo prazo. Então, esse monte de oscilação que acontece dentro do dia pode ser uma desvantagem para aquele investidor que tome uma decisão precipitada em função da emoção que ele sente pelas oscilações no dia. Então, para alguns investidores, essas oscilações servem como um teste de comportamento para que ele permaneça na posição, vislumbrando justamente o horizonte de longo prazo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender dos dois lados. Pode ser uma vantagem, mas também pode ser uma desvantagem e a gente precisa se relacionar bem com isso. Uma outra coisa dos ETFs que a gente precisa entender também é que é o seguinte, como eles são negociados em Bolsa, normalmente eles têm o lançamento deles, que é tipo uma oferta pública, então ele capta um volume de recursos e a partir daí eles ficam lá negociados em Bolsa apenas as cotas trocando de mão. Um investidor entra, vende para o outro e aí assim você tem a troca de mãos daquelas cotas entre investidores. Enquanto os outros fundos, aqueles que ficam na lista de fundos investimentos não negociados em Bolsa, você pode ficar aportando recursos que você não está necessariamente comprando cotas de ninguém. Você está aportando mais dinheiro para o gestor tomar decisões cada vez com mais dinheiro. Bom, quando a gente fala dos tipos de ETFs, podem existir os ETFs amplos e os setoriais, tal qual os fundos indexados. Então tem uma série de ETFs, ETFs específicos do índice de dividendos, do índice de small caps, você tem esses setoriais e você tem os índices amplos também, ETFs que acompanham o índice Bovespa, o S&P, então tudo isso você precisa levar em consideração na hora da escolha. Mas tem para todos os gostos ali e é uma maneira de você investir em fundos dessa maneira. O grande alerta que fica no caso dos ETFs, que é um alerta inclusive feito pelo John Ciburgo também, que é às vezes o investidor que está pensando no fundo, está pensando no investimento de longo prazo, é aquilo que eu até comentei no começo do vídeo, um pouco antes, ficar tentando adivinhar para onde o mercado vai e fazendo transações de maneira frequente para tentar ganhar dinheiro com essas oscilações. Não é para isso que é feito. Pode ser feito? Pode. Agora, não é para isso que o ETF foi feito. Se você fizer isso, o que vai acontecer é que você vai ter muito custo de corretagem e pode perder determinados movimentos muito favoráveis que os índices possam ter em determinadas janelas de tempo. Então, quem vai fazer o investimento em ETF buscando acompanhar um índice, seja um índice amplo ou um índice setorial, eu sempre penso que a melhor maneira de usar é você ter um comportamento de longo prazo, fazer o investimento e deixar o mercado acontecer. Sempre olhando lá na frente, lá nos 5, 10, 15, 20 anos, que é onde ele vai ter o melhor prazo de maturação para a sua estratégia de investimento em longo prazo. Perfeito? Ficou claro para você? Que ETFs você conhece, hein? Coloca aqui na área de comentários e eu encontro você no próximo vídeo. Você quer aprender a investir em qualquer cenário econômico? Então, esse é o meu livro, O Investimento Perfeito, que te explica justamente como fazer isso. Para saber mais informações, clique no link aqui da descrição.